A gente não era uma banda que participava do Charts, né, tipo, a gente não tava nesse game. A gente tava, tipo, com as nossas musiquinhas do nosso jeito e a gente já tava feliz da vida. E aí quando a Quarta da Pedrinha entrou no top 200 e ela já entrou, tipo, gigante, a gente já entrou em cento e poucos. E daí é meio inevitável que todo dia de manhã a gente acordava e olhava e falava, beleza, é onde que ela tá agora. Daí em cento e poucos ela foi pra, tipo, 30. Daí a gente ficou, tipo, mano, deixa nós pegar primeiro, não, olha isso, a gente tá subindo, escalando total. Então nos fez virar charteiro, mas a gente nunca foi charteiro porque a gente nem participava disso. E agora foi uma exclamação, entrou no charts e tal. E aí, tá massa? E aí o setor da média aqui, com tudo. O Fufa da banda até olhou pra gente e falou, cara, meu Deus do céu, vocês são doentes, vocês querem ficar olhando toda hora do dia isso daí, cara. E a gente só fala, ah, mano, deixa a gente aproveitar isso, não sei o que acontece, não sabemos por quanto tempo vai durar isso. Deixa a gente se divertir com a parada, pelo menos. Olha, com pontos a gente conseguiu meio que flagrar o que tinha acontecido. Com a corda Pedrinho, eu acho que foi rolando tão rápido, assim, que, tipo, a gente pelo menos não sabe qual foi o primeiro vídeo que viralizou lá dentro, do TikTok, ou qual foi a primeira parada que deu certo, e a gente começou a ver muita gente, tipo, blogueiros, influencers, pô, gostando ao mesmo público. Então pra gente é muito difícil de mensurar quem foi a pessoa que realmente deu esse start na coisa, assim. Só sei que a gente ficou muito alerta, assim, quando a gente viu um monte de vídeo aparecendo no TikTok e tal, a gente só ficou alerta com isso, mas não deu pra associar a nenhum fato específico, assim, foi uma parada muito orgânica, muito orgânica. Sim, porque, tipo, a gente sabe que a música popular brasileira hoje não é a MPB, não é o pop. A música popular brasileira hoje é o sertanejo, é o funk, é isso que a grande parte do povo brasileiro ouve. Então essa é a música popular brasileira hoje. E não é como se a gente, tipo, a gente ama funk, saca? Tipo, a gente ouve o funk pra caramba, assim. E, tipo, quando a gente viu que a Quarta Pedrinha tava tomando um espaço dentro desses gigantes, tipo, o nosso nome tava ali do lado de artistas, desde, tipo, Lua Santana, Gustavo Lima, Marília Mendonça, até mesmo como, tipo, sei lá, Pose do Rodo, sabe? Tipo, TZ, enfim. Essas galeras que não são do mesmo gênero musical que a gente, aí a gente olhou e falou, caramba, cara, então agora a gente tá no meio da música popular brasileira, sabe? Tipo, agora a gente tá no meio do pop. Isso é que é o pop. Então eu acho que foi muito louco, assim. A Quarta Pedrinha começou a traçar esse caminho meio sozinha, assim, ali, sem ninguém ver. Ela foi entrando nos charts e ela tava do lado de umas músicas que, se você ouve a música que tá do lado dela, assim, não tem nada a ver com a Quarta Pedrinha. E a gente só foi, tipo, mano, deixar ela ir até onde ela vai, né? Mas foi massa, cara. E rolava um sentimento desde o início, desde que a gente fez ela, mais de um ano atrás. A primeira versão dela, claro, né? Que esse som, tipo, era muito maneiro e que a gente curtia muito. E pras pessoas que a gente já mostrava ali partindo da gente, as pessoas já gostavam muito. Então a gente ficava meio assim, tipo, cara, será que é real isso? Será que a gente vai lançar isso e, tipo, isso vai ser realmente um pensamento das pessoas que vão ouvir ela? Ou será que, tipo, é mais uma coisa nossa isso? Então existia um pouco dessa dúvida. A gente adorava muito ela, amava essa música e torcia muito pra que ela desse certo. Mas também, por outro lado, existia um medinho, assim, tipo, caraca, a gente tá apostando muito nessa música. A gente deu o nome do álbum com o nome dessa música. E vai que a galera pega, escuta e fala, cara, isso daqui não tem nada a ver com o Jovem Dionísio. Tipo, não curtimos isso. Enfim, existia também esse outro lado, acho. Um pouquinho de atenção, assim. Eu lembro que era outro. É, é porque, tipo, o chart no Spotify, ele vira mais ou menos umas nove, entre nove e dez horas da manhã. Depende do dia da semana, enfim. É, tipo, e a gente já vinha nos últimos dias acompanhando porque ela tava subindo, tava subindo. E aí quando chegou no sábado, esse sábado agora, que ela entrou no top pela primeira vez, a gente tava meio separado, assim, eu lembro, eu, pelo menos, eu tava dormindo e meu irmão me ligou, assim, eu, nossa, que meu irmão tá me ligando, e tal, eu tava meio... E daí meu irmão me ligou e falou, ó, top, eu, pô, deu o caralho. E aí depois a gente foi se encontrar todo mundo. E... E a gente ia tocar? A gente ia tocar no Festival Curitiba, na Pedreira, aqui, em Curitiba. Então a gente já ia se encontrar de qualquer jeito, né? A gente já se encontrou aí, tipo, caralho. A gente ficou se olhando, assim, tipo, mano, que porra é essa? A gente tá em top 1, cara. E uma galera aqui, a gente tocar esse caralho. É, cara, tipo, bem iludir. E, assim, esse show, ele já tá marcado faz tempo, tipo, ele tá marcado há uns meses. A coincidência é que a vida nos proporcionou. Foi um presentinho, foi um presentinho na vida. Foi o primeiro show da tour. Primeiro show da tour, top 1, uma galera. A gente tem o nosso negócio, foi foda, mas... Na real, antes a gente não ia tocar nesse palco. A gente ia tocar em um outro palco, que era... Tem dois palcos no Curitiba, a gente ia tocar em outro palco. E daí a gente tava super feliz já, Curitiba, tocar dentro da Pedreira, mas no fundo tinha aquele sentimento, tipo, cara, o palco principal era super muito foda. E é um sonho de todos da banda tocar lá. Tipo, desde que a gente é criança, a gente vê shows lá, a gente, tipo, conhece os lugares na frente todo dia, assim. E é um sonho, assim, cara. E tocar lá foi muito foda, foi, tipo, muito massa. A gente tocou bem no começo do festival. O nosso show tava marcado pras duas horas da tarde. Deu duas horas da tarde, o festival ainda não tinha aberto os portões, a gente tava desesperado, cara. E daí, enfim, abriram os portões, a gente começou a tocar, assim, e a gente tinha, tipo, algumas pessoas, assim, na frente do palco, um bolinho de pessoas na frente do palco. E a gente olhava pro horizonte, assim, naquela descidona, assim, da Pedreira, uma galera descendo, correndo, assim, correndo. Bola de um dedo. É, poeira levantando, assim. E, tipo, eu nem percebi de momento do show que tudo mudou, mas eu sei que quando a gente tocou a Cora do Pedrinho, que foi a última música, tava, tipo, muito cheio. A gente olhava, a gente não conseguia ver o final das pessoas, porque não tinha, assim, tipo, tava muito cheio. E as pessoas estavam muito, muito energéticas, eufóricas, assim, correspondendo muito ao que a gente fazia, e comprando as brincadeiras do palco, e, tipo, se divertindo junto com a gente, assim. Foi uma experiência muito especial, assim. O palco tava muito tão, sério, inacreditável. Pra mim, assim, a quantidade de pessoas que tinham lá no momento, e como as pessoas reagiram, a gente tocando, assim, superou bastante as minhas expectativas. Até por ser a primeira banda do festival, né, tipo, normalmente, os primeiros ali, se toca mais pra menos gente, assim. A gente tocou pra muita gente mesmo, assim. Eu tava feliz que a gente ia tocar no começo, porque daí a gente ia poder curtir as outras atrações com tranquilidade, assim. Mas, na verdade, valeu muito a pena, assim. Foi muito massa. Eu tava no estúdio com você, rodar fotos com a Bernardes, e falei pesado. Tipo, a gente foi nos estúdios e outras entrevistas, eu só ficava pensando, mano, onde que a gente tá? A gente nem tinha fomeçado, queria ir aqui. A gente nem tava com roupa. A gente tava com uma cueca só, tipo, há três dias já, e a gente tava lá na fatia da Bernardes. Deu fedido, mas a gente tava lá. Você olha na entrevista, tá todo mundo com a mesma meia. É. A gente foi no shopping e comprou um saco de meia, assim. Ficou, ó, cada um pegou um aí. E foi fora. Cara, isso foi aventura. A gente saiu sábado, três e meia da manhã, achando que a gente ia só fazer um bate-volta, tocar lá no domingo legal, e voltar a final de tarde pra Curitiba. E a gente voltou hoje, só. A gente chegou hoje aqui. Mas, realmente, cara, isso de dentro da fatia, quando a gente se olhou, assim, tipo... É, a gente tava passando o som normal, assim, né? Tipo, ele tava, tipo... Ele tava meio um zumbizão, assim, não tinha dormido a noite, não tinha dormido direito na van, nem dormido, virado a noite na van. Ele tava meio daquele jeito, montando as coisas, assim. Só que daí, no fundo, assim, a gente se olhava e... Caralho, olha onde que a gente tá, mano. Tão por um encontro. Tão por um encontro. Eu volto de meia, eu acordo amanhã, assim, ou olha a televisão, tá passando isso e tal. Aí, do nada, eu tô dentro desse cenário, assim, olhando tudo de dentro, cara, tipo, que não é pelo ângulo das câmeras. É. É muito louco. E é aconchegante lá, né? É, o teto tem, tipo, luz pra cacete. Ninguém sabe o que é o teto daquele lugar. Na moral, o cara tem muita luz. Não, e a Fátima é muito, muito boa ali com a gente, realmente, tipo, acolhendo pra caramba. O lugar é acolhentor, assim. Toupou a brincadeira aqui. Toupou a brincadeira. Beijão pra Fátima. Puxou tudo, puxou tudo. Impressionante, assim, parece que ela pega e puxa todas as outras músicas pra cima, assim. Ainda bem que a gente tinha lançado Acordo Pedrinho junto com o álbum, porque as pessoas que conhecem a gente através do Acordo Pedrinho entram lá no nosso perfil e vêm que tem mais coisa. Então, tipo, acho que isso também faz movimentar as outras músicas. Tá movimentando até as músicas antigas. Pontos de exclamação voltou a subir, entrou no Charts de novo. Pela primeira vez, não de novo, né? Entrou no Charts pela primeira vez. Pontos de exclamação que pra gente era uma música que até então era o nosso maior ponto da carreira. Tipo, a gente tinha como referência, tipo, cara, o que aconteceu em Pontos é meio que... Talvez seja o maior lugar que a gente vai conseguir chegar. E pra gente tava tudo bem, tipo, a gente tava super sucio com isso. Mas... Pô, agora do nada a ponto você tá na top 200 do Brasil também, assim. Doprou de tamanho. É, por tabela, assim. Ela tem que ser pouco, ali, 130, 120, eu acho. Então, eu acho que o que a gente já vinha preparando de antes dá sustância pra quem quiser chegar aí. É, dá sustância pra quem tá descobrindo. A gente procura a Pedrinho. Tem tempo pra gastar nas nossas coisas se quiser. Porque a gente já tem muito clipe lançado. Apesar de a gente só ter três anos de vida e esse ser o nosso primeiro disco, a gente tem muito clipe lançado, visualizer, enfim. A gente sempre se preocupou muito com tudo. Então, quem chega hoje pra descobrir e fala pô, eu quero entender quem é a Jovem Dionísio tem bastante coisa. Então, por isso, eu acho que tá sendo uma boa, assim, sabe?